Boa tarde, aqui é o próprio administrador do canal, já vim agradecer pelo desenvolvimento do canal do mês de agosto, não sei se está se ver bem, sejam todos bem-vindos. Primeira opção, dizendo que, representando que sou o Calício Antônio João, o administrador do canal de Jamaica Estudo Número 1, sim, agora pelo desenvolvimento do canal, do mês de agosto. live, todos meus amores, hein? Estabelecer Alivei Comentado Sem mais, sem menos Dizendo que vim a agradecer O que você acha?